Olá, esse caso aqui é muito interessante. Olha só, indenização por cancelamento de voo. E aí houve a substituição por um ônibus. O que acontece? O cara comprou uma passagem aérea. Só que chegou lá para voar, falou, olha, cancelado esse voo, não vai ter esse voo, o que a gente vai fazer para os nossos clientes é disponibilizar um ônibus. Ok, vai disponibilizar um ônibus e essa viagem de ônibus vai durar 14 horas. Só que no decorrer dessa viagem, esse ônibus foi assaltado. Esse ônibus foi assaltado. E com esse assalto, as pessoas entraram com ações pedindo danos morais e danos materiais, porque perderam uma ala, foram agredidos e tudo mais. E aí o que acontece? O STJ vem e diz o seguinte, olha só, existe um posicionamento no STJ sobre danos morais e aí a gente falou aqui recentemente sobre o INREY, INREY, danos morais INREY, ou seja, não há questionamento. A própria relação ali, a própria situação já caracteriza o dano moral. Por exemplo, num banco, você está dentro de um banco e sofre um assalto, ou seja, como ali tem dinheiro, tem que ter segurança. Então, o fato de você ser roubado, ser assaltado dentro de uma agência bancária, é um dano moral em REY. Agora, para o ônibus, na verdade isso é um fortuito, é um dano moral em REY, por quê? Porque é um fortuito interno, ou seja, é um caso fortuito, mas dentro, está dentro da atividade fim ali, da atividade econômica. Já o fortuito externo, para o STJ, não gera dano moral. E um exemplo de fortuito interno, um fortuito externo é assalto em ônibus. Para o STJ, e aí eles ficam aí oscilando, às vezes é, às vezes não é, que vocês vão entender aqui, para eles não causa dano moral ou fortuito externo, e nesse caso assalta ônibus. Eles colocam o seguinte, olha, você está pedindo danos morais por ter sido roubado dentro de um ônibus, mas isso é um fortuito externo, e não tem como a empresa de ônibus conseguir controlar e saber se vão ser assaltados ou não. Mas, todavia, contudo, entretanto, este caso aqui é específico, por quê? Porque, olha só como eles colocam, o caso em análise guarda peculiaridade, que comporta a conclusão diversa. A alteração substancial e unilateral do contrato, ou seja, alterar o contrato, passagem aérea para via terrestre, no meio de ônibus, acabou criando uma situação favorável à ação de terceiros. Então, nesse caso aqui, houve a aplicação dos danos morais, e aí teve que pagar as bagagens, foi roubado, houve dano moral, pelos passageiros terem sido agredidos e tudo mais. A gente consegue verificar, olha como, às vezes, incentiva, essas situações incentivam você chegar até superiores tribunais, que demoram, às vezes, 8, 10, 15 anos para você chegar lá, para discutir uma situação tão óbvia, vamos colocar assim. Mas, pelo fato do direito ter essa questão da argumentação, da dialética e tudo mais, faz com que essas situações se perdurem. E essa situação, nesse caso específico, você verifica que teve que chegar ao STJ para que esses passageiros conseguissem uma indenização por danos morais e materiais pelo ocorrido que aconteceu. Por quê? Porque eles colocam que para o STJ um roubo em ônibus não gera dano moral, porque é fortuito externo. Mas, nesse caso, o STJ falou, é fortuito externo, mas quem gerou esse fortuito externo aqui foi causado pelo cancelamento do voo e pelo não atendimento. O cara comprou a passagem aérea, foi para a passagem terrestre, foi com o contrato de transporte terrestre, e ainda foi roubado e agredido nessa viagem que durou mais de 14 horas. Nesse caso aqui, os passageiros ganharam a indenização em todos os seus termos. Espero ter ajudado, vou deixar aqui na descrição para vocês conhecerem um pouco mais esse caso. Um grande abraço, por favor, se inscreve no nosso canal. Até logo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho